oi meus amores tudo bem com vocês? eu espero que vocês estejam ótimos 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 antes de começar o vídeo eu peço que por favor deixe o seu like 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 pra ajudar a Tia Lari aqui com o seu multicanal e meus amores como vocês podem ver o ASMR de hoje é testando o nosso novo microfone eu estou até sem jeito de gravar com ele porque eu nem fiz um teste antes e é a primeira vez que eu estou gravando com ele olha foi vocês que escolheram esse novo microfone que é o tasca 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 ele é um microfone muito bom então eu não sei o porquê que eu não comprei ele antes eu não sei eu acho que ele acabou ficando meio clichê né muitos canais tem ele mas como vocês me pediram muito pra trazer ele eu comprei pra vocês isso e ele é muito bom ele é maravilhoso ele tem um estilo mais caseirinho 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 que particularmente eu prefiro eu prefiro ASMR caseiros esse do que os profissionais vocês comenta aqui embaixo qual que você prefere a ASMR mais produzido ou mais caseirinho e eu percebi também que esse microfone ele tem ele pega bastante o som externo né tem alguns chiadinhos de fundo ele pega bastante interferência se eu aproximar perto do fone de ouvido que eu tô ouvindo o retorno ele faz uma interferência muito grande eu não sei ainda o motivo mas pelo pouco que eu tô usando ele eu tô gostando bastante e eu quero muito que vocês comentam aí embaixo o que vocês acharam desse novo microfone e qual é o seu microfone favorito tá bom? eu vou começar a investir mais em microfones diferentes aqui pro canal quero muito comprar outro estilo né que eu vejo que tem muita gente que gosta eu particularmente não sou muito fã eu prefiro os mais caseirinhos mas muita gente ama né eu vou fazer um teste bem tipo mais caseiro mesmo eu não vou produzir tanto e tal vou fazer inaudível sons de boca e suçu só nesse vídeo tá bom? e mais uma novidade aqui pro canal é que agora temos chroma key o fundo desse vídeo é de chroma key gente eu confesso pra vocês que usar o chroma key é muito complicado precisa de muita iluminação eu estou com três em light aqui e mesmo assim eu acho que não vai ficar perfeito é eu tenho um pouco de aflição daqueles chroma key que fica o contorno da cor do fundo sabe e no caso verde que é o que eu estou usando agora então eu só vou usar mais o chroma key quando eu tipo usar perfeitamente ele porque eu não gosto de coisa mal feita entendeu? então eu vou estudar eu vou tentar me aperfeiçoar nesse ramo do chroma key aí pra melhorar a qualidade pra vocês cada vez mais cada vez mais porque vocês merecem merecem e o bom desse microfone novo é que ele é muito 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 leve ó ele é muito leve ao contrário do blue l eu não consigo pegar ele na mão assim e ficar de um lado pro outro sem medir a cabeça né agora com esse microfone eu só mexo ele acaba sendo muito muito mais prático eu amei não posso aproximar muito porque tá dando interferência do fone de ouvido não sei o porque se você tem esse microfone saiba o motivo pode falar aí nos comentários que eu vou agradecer que eu sou meia leiga nesses assuntos né e é a primeira vez que estou gravando com esse microfone até eu pegar o jeito e tal vai demorar um pouquinho comenta o tepin ele é muito maravilhoso né E agora Essas cápsulas dele são bem sensíveis, bem sensíveis Como eu tenho as unhas postiças, mas não minhas, grandes Ele dá um tapinho bem forte Eu adoro isso E agora Eu ainda tenho que pegar o jeito Da distância que eu tenho que deixar ele Porque eu faço bastante respiração, né? E eu ainda não comprei a espuminha Para colocar nele Mas eu acho que eu prefiro Tem espuma para ficar mais sensível possível E mais relaxante para vocês Relaxante, relaxante E aí E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu vou sobrar o seu ouvido Outro lado Agora eu vou fazer um pouco de inaudível Eu gosto muito de inaudível nesse microfone Eu não sei fazer muito bem, mas eu vou me arriscar aqui um pouco Vai que vocês gostam, né? Então vamos lá, eu vou ler algum texto aqui, tá? Porque eu não tenho criatividade suficiente pra fazer linguagem inventada Porque minha cabeça é doida Porque minha cabeça é doida E eu vou falar um pouco de inaudível Então quando eu moro, acho que eu인이 que eu não tenho alien Eu vou lerita de melhor Tchau, tchau. vamos lá Eu acho que eu sou péssima Mas então foi esse o vídeo meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado Esse vídeo foi mais para apresentar o nosso novo mascotinho aqui do canal Pra vocês E eu espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado E se tu não gostou desse microfone, não fica triste Porque eu vou alternar ele junto com o Blue, tá bom? O Blue é o meu queridinho E eu acho que eu vou fazer mais vídeos com ele do que com o Vasco Mas é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Não esquece do like, 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 like Que você tenha uma boa noite de sono Dorme com os anjos E até o próximo vídeo Ah, e também comente se quiser Ideias para SME aí com esse novo microfone Estou aceitando sugestões, tá bom? Agora, estou indo Estou indo, estou indo, estou indo Fique com Deus E até o próximo SME aí Paz Fique com Deus